Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelera Export, você que me acompanha, meu muito obrigado. E se você é novo aqui, tá? Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior. Você tá convidado e convidada a se inscrever, se inscreva agora. Nós temos aqui mais de 600 vídeos, 11 playlists, assuntos variados. Mas o assunto de hoje, pessoal, é dinheiro. Nós vamos falar sobre variação cambial. E nesse exato momento, em função da mudança política, o novo presidente que tá entrando, o mercado está muito volátil. E você que já exporta ou importa, se você exporta, você tá feliz porque o câmbio tá disparando. Agora, se você importa, você deve tá maluco com o absurdo que tá subindo. E você diz, poxa, como é que eu faço pra não perder dinheiro e não pagar mais caro? Tem jeito? Tem jeito. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as operações de hedge. Você quer entender sobre isso? Então, fica no vídeo até o final e logo após a vinheta, você vai assistir um vídeo completo pra você entender como contratar e como funcionam as operações de hedge. Fica nesse vídeo. Até o final. Então, pessoal, vamos começar o vídeo de hoje. Vamos entender como é que a gente pode proteger seu rico dinheirinho da variação cambial. E uma das formas é através das operações de hedge. Mas o que significa hedge? Hedge é uma palavra inglesa que significa cerca. Cerca. A cerca de proteção. Então, esse é o conceito. Proteger. Proteção do seu dinheiro. Por isso chama hedge. Mas como é que você protege? Primeiro, o hedge você pode fazer para exportações, mas também você pode fazer um hedge para as suas importações. Agora, como você faz isso? Então, primeiro vamos entender como você faria um hedge para exportação. Um hedge para exportação. No hedge para exportação, você quer evitar que aquela exportação que você vai fazer se proteja com relação à desvalorização do dólar. Então, se o dólar, vamos dar um exemplo, você fechou uma operação 5,40 e ele cai para 5,05. E esse é um exemplo real do momento. Está há uma semana ou a taxa do dólar estava mais ou menos 5,05. Hoje está em 5,40. Se isso acontece e cai, você perde dinheiro. Então, você pode fazer um hedge para proteger essa variação cambial. Como você faz isso? Uma corretora de câmbio que tem acesso a B3, a Bolsa de Valores, pode, por exemplo, investir num título chamado NDF. Tá? NDF. Esse é um título que está disponível na B3 e a corretora, através de uma garantia bancária de aproximadamente 30%, compra esse papel e fixa a moeda. Então, imagine que hoje você feche uma exportação e a taxa está 5,40. Você faz um hedge com base num título NDF, acabou. Se daqui a 30 dias cair para 5,05, tá? Você está protegido. Olha que beleza. Outra forma de você fazer é através dos swaps. Swaps cambiais. O que são os swaps? São títulos que o Banco Central Brasileiro faz justamente para proteger as reservas cambiais brasileiras ou da desvalorização do real, como está acontecendo agora. Então, ele faz um swap cambial tradicional para proteger as reservas brasileiras. Ou também existe, quando o dólar está se desvalorizando e o real se valorizando, o que ele chama de swap cambial reverso. E aí, tanto um como o outro, o Banco Central coloca na B3 e o seu assessor de câmbio te dá essa opção e você defende a sua exportação. Entendeu? Essa é uma forma. Tudo isso são formas de hedge para proteger a sua moeda, a sua operação dessa variação. E no caso da exportação, a gente está falando do hedge da moeda. Você está protegendo a moeda. Agora, você também para algumas commodities agrícolas, por exemplo, como o café, como o algodão, como o açúcar, você também pode fazer um hedge do produto, tá? Você pode fazer o hedge do produto, da commodity. Porque o produto sofre variação de custo, tá? Então, se você é uma trading company e você está comprando o produto e varia o custo desse produto, você também pode fazer para alguns tipos de commodities o hedge do produto. E aí, tanto você pode proteger os seus custos de aquisição, como o que eu expliquei anteriormente, a proteção da moeda, do câmbio, tá bom? E aí, para a gente fechar, eu agora vou explicar para vocês, tá? O quarto ponto, o hedge na importação, que é basicamente a questão cambial. No caso da exportação, você tem como fazer o hedge até do produto para alguns casos. Agora, no caso da importação, você vai evitar perdas como está acontecendo exatamente agora. O real se desvalorizando abruptamente, certo? E a sua importação ficando mais cara. Imagine que você fechou um negócio de importação há 10 dias e vai receber no final do mês, tá? Com a taxa de variação absurdamente elevada, você vai pagar mais caro. Você também pode fazer um hedge com as opções que eu expliquei, como o NDF ou um swap. O seu assessor bancário, ele sabe, tá? A sua corretora de câmbio especializada sabe te orientar e te dar essas opções. E você vai optar, vai contratar aquele hedge que mais seja adequado, que te dê mais segurança, com a melhor taxa para você proteger o teu rico dinheirinho. Você entendeu, pessoal, qual é o conceito de hedge? Existem outras formas, tá certo? De você fazer, mas no vídeo de hoje é isso que eu queria explicar para ele não ficar muito longo. Se você gostou, dá teu like agora e nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho